Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que bom revê-los novamente aqui no canal. E hoje vamos mostrar para vocês um pouco sobre este lugar bem bacana, nas margens da BR-277 no Paraná. Aqui estamos, Anila Hotel e Restaurante em Irati, Fernandes Pinheiro. Uma estrutura completa para sua viagem, com conforto. O restaurante é amplo e confortável, com capacidade para até 420 pessoas, ideal para compras e lazer. Logo na entrada, você se depara com uma grande variedade de produtos coloniais. Você encontrará aqui desde geleias, queijos, vinhos, salames, bolos e salgados, com valores acessíveis. Legenda Adriana Zanotto Logo aqui em frente, você encontrará uma lojinha, Carmela Paulina. Aqui você vai encontrar também desde roupas, acessórios e presentes, para completar ainda mais a sua viagem. Legenda Adriana Zanotto E como mostramos a Anila para vocês, hotel e restaurante, vamos pegar o carro e dar sequência à nossa viagem, com destino a Foz do Iguaçu, nas cataratas, por aqui. E deste outro lado é de onde iniciamos a nossa viagem, saindo de Curitiba. Então, bora seguir viagem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.